Essa é a pegada do nós se garante Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o de antigamente O poque era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa, fole, sanfoneiro O poque era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa, fole, sanfoneiro Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem do interior Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra macho solta aí no interior Forró de cabra macho solta aí no interior Tá com dedos, sei que no forró mudou Forró de cabra macho solta aí no interior Bora meu parceiro Robertinho do trio Magoceiro Esse tá junto com nós Cigarante Jorginho Gravações Estourou no centro, menininho, cuida! Bora Cícero da Merida, porrozeira Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual de antigamente Fupoca era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o folo e safoneiro Fupoca era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o folo e safoneiro Tá com dedos, sei que no forró mudou Forró de cabra macho solta aí no interior Tá com dedos, sei que no forró mudou Forró de cabra macho solta aí no interior Forró de cabra macho solta aí no interior Tá com dedos, sei que no forró mudou Forró de cabra macho solta aí no interior 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 para todo o Brasil. Maldês Forte, Célio Alves. Bora, meu patrão, Roberto da Barraca Bichô. Esse tá junto com nós, se garante. Chama! Alô, galera dos paredões. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Bora, meu patrão, Reinaldo da RK Celular. Tamo junto, Reinaldo. Chama seu menino. Banda que tem pegada, faz o povo dançar. Swing de gogó, não dá pra copiar, de tanto divulgar. Tô na boca do povo, eu fiz essa daqui pra você, invejoso. Banda que tem pegada, faz o povo dançar. Swing no gogó, não dá pra copiar, de tanto divulgar. Tô na boca do povo, eu fiz essa daqui pra você, invejoso. Eu estourei de novo, eu estourei de novo, de tanto me divulgar. Tô na boca do povo, eu estourei de novo, eu estourei de novo, de tanto me divulgar. Tô na boca do povo, eu estourei de novo Eu estourei de novo, de tanto me divulgar Tô na boca do povo, eu estourei de novo Eu estourei de novo, de tanto me divulgar Tô na boca do povo Marta Bifei, a melhor casa de show de Fortaleza Marta Bifei Ô, tem menino, chama Banda que tem pegada, faz o povo dançar Sou miguel de Godó, não dá pra copiar De tanto divulgar Tô na boca do povo, eu fiz essa daqui Pra você é invejoso Banda que tem pegada, faz o povo dançar Sou miguel de Godó, não dá pra copiar De tanto divulgar Tô na boca do povo, eu fiz essa daqui Pra você é invejoso Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto me divulgar Tô na boca do povo Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto me divulgar Tô na boca do povo Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto me divulgar Tô na boca do povo, eu estourei de novo, eu estourei de novo De tudo me divulgar, tô na boca do povo Fim de semana, o que a galera quer? Cachaça e mulher Fim de semana, o que a galera quer? Cachaça e mulher O forrozeiro de verdade tá do interior Gostado e vaquejado e todo mundo dá valor O forrozeiro de verdade tá do interior Gostado e vaquejado e todo mundo dá valor Só quem é forrozeiro, amanhece o dia no meio do desmontelo Amanhece o dia no meio do desmontelo Fim de semana, o que a galera quer? Cachaça e mulher Fim de semana, o que a galera quer? Cachaça e mulher O forrozeiro de verdade tá do interior Gostado e vaquejado é todo mundo dar valor Forrozeiro de verdade tá do interior Gostado e vaquejado é todo mundo dar valor Só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanhece o dia no meio do desloteiro Só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanhece o dia no meio do desloteiro Olha só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanhece o dia no meio do desloteiro Só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanhece o dia no meio do desloteiro Para o meu patrão Gustavo Lima do Poço de Piranga Esse homem tá junto com a gente Bora Leandro Lima, deixa estourar G100 divulgações de Nilson Costa Chama Bora no patrão Roberto da Barraca Beat Show Também tá junto com a gente Paredão Laranjinha de Tejo Suoca Tá com a gente, menino É nóis se garante Adalto Paredão também de Tejo Suoca Deixa estourar, menino Olha que tapa leva, tapa mulher, dança no piseiro Eu vim aqui no meio do desmanteiro Olha que tapa leva, tapa mulher, dança no piseiro Eu vim aqui no meio do desmanteiro Olha a picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando cor Bora Carleãs Olha a picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Olha a picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Eu disse hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando cor Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando cor Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando cor Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando cor Bora meu parceiro, Pedro Jurassa de Santa Luz e a candidata também tá com a gente É nóis, é nóis, nóis se garante Célio Alza, o 10 forte do comando Para o meu patrão, o Léo dos Perfumes Esse também tá junto com a gente, se garante Tio e Renata Calcesse, vamos junto, cuida menino Olha, respeita meu forró que tem sujeito e de verdade É safona na cara, o povo dança na vontade Tocar no paredão, respeita esse grão Mas tem uma coisa que não pode faltar Então tem que ter voz, se não tiver pode parar Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Para o meu patrão, o Léo dos Perfumes Olha, respeita meu forró que tem sujeito e de verdade É safona na cara, o povo dança na vontade Tocar no paredão, respeita esse grão Mas tem uma coisa que não pode faltar Cada um tem que levar, se não tiver pode parar Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Bora meu patrão, Juscelino C2 Esse tá junto com a gente, bora menino Grava aí, bora meu C2 Bora Black C3 Vamos junto, essa história menina Chama Bora meu patrão, Baleia da Rede Parceria Esse tá junto com a gente Bora meu patrão, Bênia Artes Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir no coração tocar também? Espero que ela me entenda Que as dez avessas foi por ter o meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha cama só de Quero que a música desperte dentro dela O grande amor que não morreu Alguida a rádio, toque a música mais bela Sei que as canções mexem com o sentimento dela Essa é a chance de mostrar que o meu amor Davi me cresceu Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou É da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Pronto cá, multimarca, seu veículo de qualidade Você só encontra na Pronto cá Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir no coração tocar também? Espero que ela me entenda Que as dez avessas foi por ter o meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela O grande amor que não morreu Alguém da rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem com o sentimento dela Essa é a chance de mostrar que o meu amor Davi me cresceu Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou É da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Churrascarim gaúcho Tomei, tá junto com nós, se garante Lava jato, nego flor Chama, menino Barbearia, salão forte, visual Bora, Sueli Menezes Chama GC Divulgações Meu parceiro Genilson Costa Chama, menino Meu parceiro Vanier Parque de Vaquejada Santa Luzia Tejo Solga, Ceará Chama na bota, menino Já é madrugada Na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu bebo e choro E ela bateu asas Vou beber de novo Eu tô pensando nela Se eu não esquecer Sei que vou morrer De amor por ela Se eu não esquecer Sei que vou morrer De amor por ela Churrascarim gaúcho Churrascarim gaúcho Do potinho Minha patroa Sueli Sem ela é costume Se eu não esquecer Sei que vou morrer De amor por ela Se eu não esquecer Sei que vou morrer De amor por ela Chama Chama Nós Nós se garante Barbearia, salão forte, visual Em calcanhas Felimenezes Mercadinho Dois Irvãos Pra do futuro Agora meu patrão Gustavo Lima Posto Ipiranga Patrão Maria Soares E Daniel Pra vocês É Nós se garante Célio Auzal Desporte Me lembro Dos momentos Que eu vivei Vivendo ao seu lado Eu só sofri Não quero mais Pra mim Essa paixão Você se foi com outro Feriu meu coração Agora vem pedindo Pra voltar Que está arrependida Que vai mudar Chegou a sua hora De pagar Você me fez sofrer Eu não vou te perdoar Adeus pra sempre Não volte mais Aqui Você só zumbou de mim Me deixando triste assim Me fazendo sofrer Você só zumbou de mim Me deixando triste assim Me fazendo sofrer Bora meu patrão Roberto Barraca Pichão Na Praia do Futuro Pra você patrão Silva Lombo de Marcas A marca que veste Valdez Forte Célio Alves Me lembro dos momentos Que eu vivei Vivendo ao seu lado Eu só sofri Não quero mais Pra mim Essa paixão Você se foi com outro Feriu meu coração Agora vem pedindo Pra voltar Que está arrependida Que vai mudar Chegou a sua hora De pagar Você me fez sofrer Eu não vou te perdoar Adeus pra sempre Não volte mais Aqui Você só zumbou de mim Me deixando triste assim Me fazendo sofrer Você só zumbou de mim Me deixando triste assim Me fazendo sofrer Bora louco Do fit for roseiro Papai Só pega nos médio Menino Bora seninha de gurupi No Maranhão Também está com a gente Valdez Forte Célio Alves Nós Nós se garante Chama Chama Opa Catinha me achou Cé nós se garante Ao vivo Também cê deles Bora meu patrão Balé a rede Parceria Pronto cá Pronto cá Multimarca Seu veículo de qualidade Você só encontra Na Pronto cá Bora Rafael Bora ler Baby eu só sei Que te amo demais Eu corro atrás Nesse amor Sem o teu calor Eu sofro demais Já não tenho paz Meu amor Gostaria de viver Gostaria de viver pra você Mas esse amor Me impede Não posso te dar Não consigo te enganar Estourar Valeu dia Valeu dia Lima Divulgações Elia Alves Chama Bora meu patrão Gustavo Lima Essa é a cara Do Gustavo Lima Posto Ipiranga Chama seu menino Mas se garante Sem motivo Bora meu patrão O Caju Produções Esse também tá junto Com a gente Chama Bora meu patrão Everard Produções O Lobisomem É que é Marcos Cuida O Lobisomem Legenda por Sônia Ruberti